E aí galera, beleza? Aloha! Seguinte, hoje eu tô aqui dando um rolezinho nos lugares que eu mais gosto que é a Mata da Machada Hoje eu vou conhecer um lugar novo aqui dentro do parque, que é um lago que tem Então eu decidi filmar um pouco do caminho, do trajeto Então isso aqui vai ser um vídeo só de rolezinho Pra vocês darem uma olhada na natureza que a gente tem aqui em volta Se eu achar alguma coisa interessante pra comentar Eu vou... tá parando, tá falando Do contrário, vai ser só um vídeo de paisagem pra vocês, beleza? Não se esquece, deixa seu like Deixa um comentário se você gostou aqui desse lugar onde eu estou Compartilhe com seus amigos pra eles conhecerem um pouquinho mais sobre a vegetação daqui de Portugal, beleza? E eu sou o Alancássio e você está no Ponta de Flecha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Um lago que tem aqui dentro do Parque da Machada. Ainda não conheço. Vamos ver. Olha eu fazendo arte. Se eu cair, vai ser um tombo de duas câmeras. Opa! Consegui. Vamos embora. Vamos continuar. E aí, vai ser um tombo de duas câmeras. Seguinte, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe nesse hiking day de hoje, tá? Qual foi o meu loadout escolhido pra essa missão. Tá? Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro a minha mochila Deuter. Companheira velha de guerra. Essa vez eu acoplei uma câmera da Samsung aqui pra gente tá tirando umas outras imagens, beleza? Vamos desligar ela aqui porque ela... Não sei como ficou a qualidade, mas tá aqui. Água. Lembrando, gente. Hiking é uma atividade de caminhada que você faz durante um dia, tá? Sem ideia de pernoite. Não é uma caminhada longa. É um passeio. No final das contas, um hiking é um passeio, tá? E como eu vim tirar algumas imagens pro canal, gravar algumas coisas, eu trouxe também isso aqui que eu uso. É um apoio de câmera, tá? De tripé. Isso aqui me ajuda bastante. Trouxe meu tripé. Tá aqui dentro dessa bolsa. Não vou abrir pra vocês verem, não tem necessidade. Aqui dentro dessa caixa aqui eu tenho um bocado de material de filmagem, inclusive tem uma action cam aqui dentro. Pra umas filmagens que a gente produziu. Uma bolachinha. Não pode faltar a bolachinha. Trouxe minha bolsa de EDC. Como eu falei, EDC complementa o seu loadout. Então minha bolsa de EDC complementa o meu loadout. Quer saber o que tem aqui dentro? Olha o nosso vídeo aqui sobre EDC que você vai descobrir. Tem muita coisa bacana, beleza? A bolsa da câmera que eu utilizei. De material técnico que eu sei que vocês gostam. Se vocês querem ver, é coisa mais técnica. Pai de luva da Mechanics. Alguns bons metros de paracord. Minha parceira de guerra, Cavalini Explorer. E é isso que vocês gostam, não é verdade? Então coloca aí. Hashtag eu gosto de faca. Tá legal? Eu sei que é disso que vocês gostam. Companheira de guerra. Minha serra poda. Fat wood do meu amigo Fukushima em uma perdeneira. Né, meu amigo Fukushima? E um pouco mais de coisinha aqui pra se fazer fogo que eu ganhei da galera. Só uma adena no meu loadout. Que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. E eu precisei dela ainda agora. E lembrei dela. Pra você ver o quanto que é discreto. A minha neck knife. Faca águia. Tem review dela no canal. Com essa bolsinha maravilhosa. Com a insignia do ponta de flecha. Que meu amigo Chef Paulo fez pra mim. Então tá aqui mais um item do meu loadout. De campo. Na verdade ele tá sempre comigo em campo. Tá galera? E é isso. Foi isso que eu trouxe pra esse hiking de hoje. Não trouxe muita coisa. Não pretendo passar mais do que 3 horas aqui. Em atividade. Nessa caminhada tranquila e maravilhosa. Que vocês estão acompanhando. Em duas câmeras. Dessa vez. Um teste aqui do canal. Vamos ver como vai ficar. Então deixe nos comentários se vocês gostaram. Ou não. Desse hiking day. E galera. Seguinte. Meu tempo. Já tá acabando. Que eu tinha pra fazer esse passeio hoje. Não deu. Pra encontrar o lago. É triste isso. Porque eu queria realmente ter encontrado esse lago. Mas vai ficar pra um próximo dia. Eu vou achar esse lago. Eu prometo. E no próximo dia a gente vai filmar também esse hiking. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa... Esse novo formato de vídeo aqui pro canal. Tá legal? Se vocês querem ver mais desse tipo ou não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mahalo por ter ficado até o final. Deus abençoe vocês. E não se esqueçam. Examine tudo. E retenha o que for bom. Eu sou o Alan Cássio. Não achei o lago perdido. E você está no Ponta de Flecha. Galera. É o seguinte. Eu sei. Eu sei. O vídeo terminou. Mas. Agora que eu tava vindo embora. Eu consegui encontrar o lago da Mata da Machada. Achei. Tá aqui o lago que eu tava procurando. Vamos ver. Cadê? Depois que a câmera até acabou. Não tenho mais espaço pra filmar. Eu achei o lago que eu queria. Só pra ficar ciente. E salientar. É proibido. Vamos ver se a gente consegue ver. Proibido. Animais aqui no lago. E também é proibido. Nadar aqui no lago. Mas tá aqui. Achei. No final. Aos 45 de segundo tempo. Na verdade é um tempo de prorrogação. Achei o lago. Fiquem com imagens do lago então. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri